O comandante britânico segue feroz. Uma tripulação alemã de U-Boat é jogada à superfície. Quando tentam afundar seu próprio submarino, um comandante britânico reconhece uma oportunidade única. Um subtenente e alguns marinheiros receberam a tarefa de tentar embarcar no U-Boat e aprender tudo o que conseguissem. Se os aliados agirem rápido o suficiente, podem capturar a chave para a vitória. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite aos combatentes lutarem debaixo das ondas. Com astúcia, força e tenacidade, os seus inimigos contra-atacam. Revolucionário, mas às vezes primitivo, é um esforço desesperado para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendas. Inferno Submarino Três de setembro de 1939. Crise internacional. 240 quilômetros a oeste da Escócia, no Atlântico Norte. O Oberloy Tentzer Sea, Fritz Julius Lemp, comandante do U-Boat U-30, observa no periscópio uma embarcação que se aproxima. Horas antes, a Kriegsmarine alemã, ou marinha, comunicou-se com todos os U-Boats para avisar do início da guerra, com ordens para iniciar hostilidades contra navios britânicos. Eles também receberam um aviso de que cruzadores auxiliares, cruzeiros ou navios comerciais britânicos modificados armados pela marinha britânica, podiam estar na área. Quando o primeiro dia da Segunda Guerra Mundial escurece, Lemp tem dificuldades em identificar o navio à sua frente. Na opinião dele, está se comportando como um cruzador auxiliar, porque ele está zigue-zagueando e está apagado. E ele até imaginou ter visto plataformas de armas. Na cabeça de Lemp, é prova suficiente de que esse algum tipo de navio é o inimigo armado. Um navio que pode ser atacado sem aviso. Com torpedos prontos, um pouco antes das 20 horas, Lemp dispara os primeiros dois torpedos de U-Boats da Segunda Guerra Mundial. O operador de hidrofone os monitora pelo som de seus propulsores. Um acelera em direção ao alvo. Mas há um problema com o segundo. Devia estar ficando mais baixo, mas em vez disso, está ficando mais alto. Temendo que ele dê a volta e os atinja, Lemp ordena que o U-Boat afunde mais. É uma situação para a qual treinaram, mesmo em tempos de paz. O protocolo padrão é descer abaixo da profundidade que o torpedo passaria. Pode ser apertado. O U-30 tem mais de 64 metros, e quando a proa se angula para baixo, a popa vai para cima. Eles precisam tirar o U-Boat inteiro do perigo. Eles não têm como monitorar a ameaça visualmente. Sua única fonte de informação é o que o operador do hidrofone escuta. Quando o barulho finalmente desaparece, o torpedo deixa de ser uma ameaça. Aliviado, Lemp emerge para investigar. Com a escuridão caindo, ele chega mais perto para ver melhor. O primeiro torpedo atingiu o navio. Mas quando Lemp investiga a embarcação danificada, ele percebe que há algo errado. Eles checam a silhueta do grande navio no Lloyd's Register de Embarcações. Quando ele viu a cena da ação, percebeu que estava enganado. Não era um cruzador auxiliar, era um navio ao vapor com vários civis na água. Uma transmissão de rádio interceptada confirma seus temores. Ela identifica o navio como o cruzeiro de passageiros SS-Atenia, que rumava para o Canadá. Lemp cometeu um grande erro. Suas ordens eram claras. Afundar somente navios de guerra, de tropas e navios comerciais inimigos. Hitler e o governo da Alemanha ainda esperam chegar a algum acordo com a Grã-Bretanha. Então, eles não querem irritar os britânicos mais do que seria necessário. Agora, no primeiro dia de guerra, Lemp afundou um navio de passageiros sem avisar. Imediatamente são feitas comparações com o naufrágio do RMS Lusitânia por um U-Boat na Primeira Guerra Mundial. Um ato que ajudou a acabar com a neutralidade americana e trouxe os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha Imperial. O exato cenário que Hitler esperava evitar com suas instruções rígidas. Agora, o naufrágio do Atenia inicia um novo tumulto político. Muitos dos 1.103 passageiros a bordo eram canadenses, americanos ou refugiados europeus escapando da guerra. 118 civis morreram. Hitler e seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, negam veementemente a responsabilidade alemã pelo ataque. O homem responsável pela dor de cabeça de Hitler é o Oberloy Tentzer C. Fritz Julius Lemp, de 26 anos. Ele nasceu filho de um oficial do exército na China antes da Primeira Guerra Mundial. Ele entrou na Reichmarine em 1931 e ele foi para o recém-criado braço dos submarinos em 1936. Ele foi designado ao comando de seu submarino U-30 em 1938. Lemp reconhece as possíveis consequências de seu erro. Ele não reporta o naufrágio por rádio e continua sua patrulha. Ele precisa manter em segredo e ele decide seguir o protocolo de submarinos à risca em seus ataques futuros. Onze dias mais tarde, Lemp descobre outra embarcação. É o cargueiro britânico SS Fenned Head, indo para Belfast, carregando grãos do Canadá. Ele o obriga a parar com um disparo de sua arma de converse. Quando se certifica de que a tripulação do navio está segura em botes salvavidas e distante, ele envia uma equipe de demolição com explosivos para naufragarem o cargueiro britânico. Ele economizaria torpedos preciosos se naufragassem o navio com explosivos. Além disso, estavam atrás de rações novas e frescas e eles até as levaram de volta para o submarino. Lemp presume que estão seguros. Não detectaram navios inimigos por perto. E a essa distância no mar, estão além do alcance de aeronaves da costa. Mas algo mudou. Com a grande perda de navios comerciais nos primeiros dias da guerra, a Marinha Britânica envia uma pequena armada para confrontar a ameaça. Em 14 de setembro de 1939, o HMS Ark Royal estava indo para a aproximação noroeste com uma cortina de contra-torpedeiros como parte de um grupo de caça procurando o U-Boats. Comissionado em 1938, o HMS Ark Royal é um dos primeiros porta-aviões construído com esse propósito na Marinha Real. Com mais de 240 metros, nove conveses, poucos navios da frota britânica são maiores. Também é um dos mais rápidos, alcança mais de 30 nós. Consegue superar facilmente um U-Boat viajando na superfície. Além da cortina de oito contra-torpedeiros, o capitão do Ark Royal, Arthur John Power, pode lançar mais de 50 aeronaves para estender seu alcance de operação em centenas de quilômetros em todas as direções. Agora, Power tem a chance de colocar o grupo do porta-aviões à prova. O Ark Royal captou o sinal de alerta do Fenned Head a 290 quilômetros. E Power envia três aeronaves e três contra-torpedeiros em resposta. Inconsciente do perigo que se aproxima, os homens de Lemp tomam seu tempo levando pão, água fresca e outros suprimentos do navio comercial para o U-Boat. A tripulação está bem animada com as novas ações. Eles transferem a comida enlatada para o submarino e todos ajudam, o que significa que todos os tripulantes estão participando e transportando as coisas. E graças à animação, podem ter descuidado um pouco da vigia. De repente, um avião aparece no horizonte. Lemp ordena um mergulho de emergência para escapar da aeronave inimiga que se aproxima. 14 de setembro de 1939. Quando o U-Boat alemão U-30 ataca uma embarcação chamada SS Fenned Head no Atlântico Norte, bombardeiros lançados de um porta-aviões britânico nas proximidades, o HMS Arc Royal, chegam para perseguir o submarino. A ideia era levar as aeronaves para o mar, guiar os contra-torpedeiros até o submarino e forçá-lo a submergir ou mesmo destruí-lo. Então, é uma forma rudimentar de um grupo de caça e abate. O Oberloy Tentzer Sea Fritz Julius Lemp mergulha tão rápido que fecham a escotilha antes que um de seus homens no convés voltasse para a segurança. O bombardeiro Skull britânico continua a sua aproximação. Quando o Skull avista o submarino, ele imediatamente ataca a baixa altitude. Seu principal armamento é uma bomba de 45 quilos. A ideia é que ela atinja a superfície do mar, que serve de estopim e então ela explode dois segundos depois. Infelizmente, a bomba tem o hábito de quicar na superfície. Mas o estopim é ativado. Então, bem na hora em que deveria estar explodindo ao lado do submarino, ela explode debaixo da aeronave que a soltou. A explosão e os estilhaços derrubam o avião britânico. Enquanto isso, a bordo do U-30, Lemp mergulha para se esconder enquanto formula um plano. Quando Lemp percebeu que havia uma aeronave, especialmente uma aeronave monomotor, ele pensou que devia haver um porta-aviões por perto. E para Lemp, isso significa outros ataques. Lemp retorna à profundidade de periscópio para dar uma olhada. Ele pode ter achado que estava seguro nessa hora. Quando ele levanta o periscópio, Lemp percebe para seu horror que ele estava arrastando um alvo. O pequeno bote que usaram para trazer suprimentos do Fenned Head. É como um soldado camuflado na floresta com um balão vermelho. Nessa hora, outra aeronave britânica se aproxima. Quando o segundo escua chegou, o piloto viu um bote amarrado ao submarino e ele pensou que provavelmente era a torre de comando do submarino. O piloto do escua solta sua bomba. A explosão chacoalha e o bote submergido. Mas como o bombardeiro ataca o bote preso atrás, o 30 escapa intacto. Entretanto, se quiser desaparecer de novo, Lemp precisa se livrar do bote. Apesar do risco representado pela aeronave circulante, ele volta à superfície. A tripulação de Lemp corre para o convés. Eles cortam a corda enquanto o caça-bombardeiro britânico os cobre de disparos de metralhadora. Com o bote solto, a tripulação se apressa em entrar no U-Boat. E quando o U-30 começa a mergulhar, um terceiro piloto de escua à vista a ação e se aproxima. Mas como o primeiro escua, quando ele solta a bomba, ela também quica para cima. A explosão abaixo envolve a aeronave. Outro escua cai no oceano. Mas apesar do ataque em curso por aeronaves inimigas, o U-Boat alemão não pode fugir. Porque ele ainda tinha tripulantes a bordo do Fennet Head e queria voltar para buscá-los. Os homens de Lemp foram enviados a bordo para afundar o navio com explosivos. Quando o U-30 mergulhou para escapar dos bombardeiros, eles foram abandonados no convés. Os alemães presos assistem com espanto quando os aviões caem. E veem os pilotos britânicos com dificuldades na água. Submarinistas alemães pulam na água para ajudar os pilotos. Eles ajudam os pilotos a voltarem ao Fennet Head e a segurança relativa do convés. Enquanto isso, o U-30 tenta outra aproximação para recuperar seus tripulantes. Para evitar o ataque dos escuas, o U-30 vai em direção ao Fennet Head submergido. Seu plano é emergir bem perto do Fennet Head para passar pouco tempo na superfície trazendo seus tripulantes a bordo. Vamos lá. Lemp se aproxima do lado da embarcação comercial e começa a emergir. Mas limitado pela vista do periscópio, ele calculou o mal. E bate sua proa contra o lado do Fennet Head o que destrói seus tubos de torpedo dianteiros. Deixando seus homens abaixo para lidar com as consequências, Lemp vai para a ponte. Quando emerge do lado de cima, é recebido por gritos frenéticos de sua tripulação a bordo do Fennet Head. Como Lemp emergiu do lado oposto do navio, ele não vê o contra-torpedeiro britânico se aproximando deles. 14 de setembro de 1939. O U-Boat alemão U-30 emergiu ao lado da embarcação comercial britânica Fennet Head. O Oberloy Tent Zercy Fritz Julius Lemp está determinado a resgatar seus tripulantes presos a bordo do cargueiro. De sua posição no convés superior, eles avistam um contra-torpedeiro britânico se aproximando deles pelo outro lado. Por enquanto, para a sorte de Lemp, o Fennet Head também protege o U-Boat da visão do contra-torpedeiro, dando tempo de libertar seus homens. Lemp ordena para que todos no convés do Fennet Head pulem na água para serem levados a bordo do U-Boat. Além dos submarinistas alemães, há dois pilotos britânicos resgatados quando seus aviões caíram. A tripulação de Lemp pula, mas os pilotos britânicos hesitam. Lemp tenta convencê-los falando em inglês. Ele não os deixará para trás. Eles são prisioneiros de guerra valiosos e nessa hora ele é responsável por eles. Então, ele os dá a opção de pular na água para serem resgatados ou ficarem a bordo do Fennet Head que seria atingido por torpedos. Lemp se mostra persuasivo. Os pilotos pulam. Enquanto os homens na água são arrastados para o U-Boat, outra aeronave britânica aparece e cobre o U-30 com disparos. O tripulante do U-Boat Adolf Schmidt é atingido, mas eles conseguem levar todos para baixo. Lemp desce à profundidade de periscópio, mas se recusa a desistir de seu prêmio. O SS Fennet Head. Com seus tubos de torpedo de proa danificados, ele vira o U-30 para mirar seus tubos de torpedo de popa intactos no cargueiro. Ele dispara um único torpedo enquanto se prepara para escapar. O torpedo acerta o alvo e o Fennet Head começa a afundar. mas a essas alturas o porta-aviões HMS Arc Royal enviou uma segunda onda de aviões, torpedeiros britânicos Swordfish. Os pilotos avistam o U-30 abaixo da superfície e começam a atacar. Lamp vai mais fundo com o U-Boat enquanto bombas aéreas explodem ao redor deles. Ele precisa escapar, mas é difícil. Submergido, o U-Boat não é tão rápido quanto na superfície. E se estiver indo rápido com as suas baterias elétricas e motores elétricos, ele está ficando sem combustível elétrico. Lamp precisa usar sua bateria limitada sabiamente. Alertados pelos Swordfish circulando, os navios britânicos se aproximam. Aeronaves não tinham poder de destruir submarinos até meados de 1942 ou algo assim. Elas podiam danificar o submarino, mas não eram abatedoras de submarinos. Os contra-torpedeiros que faziam isso. Quando a escuridão chega, não um, mas três contra-torpedeiros britânicos chegam para caçar um U-30. Lamp tenta despistar seus seguidores mergulhando ainda mais fundo. Mas uma barragem implacável de cargas de profundidade o segue. Navios britânicos conseguem rastrear o U-Boat embaixo d'água com um sistema chamado ASDIC, um tipo de sonar ativo. O ASDIC usa ondas sonoras na água. Ele envia um pulso que é refletido de volta por algo de baixo d'água, notavelmente um submarino, então ele faz como um ping-pong. Ao analisar a diferença entre o ping e o retorno, eles conseguem prever onde o submarino inimigo pode estar e atacam essa área com cargas de profundidade. Durante horas, os ataques continuam, mesmo enquanto o Lamp tenta escapar. de repente, uma carga explode próximo ao casco do U-Boat. Sem aviso, o U-30 começa a deslizar para a profundidade. setembro de 1939. Três contra-torpedeiros britânicos e suas cargas de profundidade caçam um submarino alemão a cerca de 480 quilômetros da costa oeste da Escócia. Logo, uma carga de profundidade bem posicionada explode ao lado da popa do U-Boat do Oberloy Tentz e Fritz Julius Lamp. Após a quebra da válvula na sala de máquinas, a embarcação está se enchendo de água, então ela perde o equilíbrio e acaba indo para trás. Os engenheiros correm para consertar o vazamento. Mas o peso extra arrasta o U-30 mais para o fundo. Lamp segue calmamente dando ordens. Seus homens formam uma brigada do balde para levar a água marinha inundando a proa para os porões da sala de controle para ser bombeada para fora. mas o U-Boat segue afundando para a profundidade de esmagamento. Enquanto afunda de forma descontrolada, é como se ele fosse um paraquedista e seu paraquedas não está abrindo e se não abrir, só resta ele cair. Ele está descontrolado e torce para que tudo acabe bem. Finalmente, com o vazamento consertado e a brigada do balde exausta, o U-30 se nivela. A 144 metros, Lamp e sua tripulação estabeleceram um recorde no braço dos U-Boats. Nenhum submarinista alemão foi mais fundo e sobreviveram. Às 22 horas, o U-30 emerge na escuridão. Eles despistaram seus seguidores. Lamp e sua tripulação aguentaram seis horas de bombardeios de navios e aeronaves. Mas seu submarino precisa de reparos consideráveis. O U-30 está praticamente fora de serviço para missões futuras. os tubos de torpedo estão danificados, medidores de mergulho danificados, até o sistema de navegação está danificado. Então, ele precisa contar com navegação celestial. Além de um submarino surrado, Lamp tem outro problema. O que fazer com seus homens feridos e prisioneiros de guerra? O médico a bordo tenta fazer curativos em todos como pode. Mas ele não é cirurgião. O tripulante Adolf Schmidt tem uma artéria rompida em seu antebraço. E o piloto britânico sofreu queimaduras severas. Eles precisam de tratamento adequado. Lamp envia um relatório ao Comodoro Carl Dunnitz com detalhes da batalha com o grupo do porta-aviões HMS Ark Royal. Ele também pede permissão para um desvio à neutra Islândia para cuidados médicos. Dunnitz concorda, mas estipula que Lamp volte para casa imediatamente depois para um relato de suas ações. Lamp não reconheceu o naufrágio do SS Atenia, mas Dunnitz suspeita que foi ele. Dunnitz ordena que Lamp vá para casa para um relato. Ele só quer saber o que aconteceu de fato e por que Lamp teria decidido atacar o Atenia. Enquanto isso, ainda esperando manter os americanos fora da guerra, o regime nazista continua negando a responsabilidade pelo ataque. Quando o U-30 chega à Islândia, Lamp esvazia o quarto do oficial subalterno para falar a sós com Schmitt. Sabendo os riscos políticos, Lamp precisa garantir que Schmitt fique em silêncio sobre o incidente do Atenia e proteger essa bomba diplomática. Lamp força Schmitt a assinar uma declaração para nunca falar sobre os eventos de 3 de setembro com ninguém. Lamp então transfere os homens feridos para os cuidados médicos islandeses e navega o U-Boat altamente danificado para a Alemanha. Como ele violou diretamente as ordens de Hitler ao afundar o SS Atenia, Lamp deve estar preocupado com o destino que o aguarda. Setembro de 1939. Após afundar o cruzeiro de passageiros SS Atenia por engano, Oberloy Tent, Zersee, Fritz Julius Lamp é convocado pelo comodoro Carl Dunitz após sua volta à Alemanha para explicar suas ações. Para Dunitz, por um lado, havia o incidente de afundar o Atenia. Por outro lado, Lamp teve uma patrulha bem-sucedida. O que soma ao problema é que o ministro da propaganda alemão Joseph Goebbels negou abertamente qualquer responsabilidade pelo naufrágio do Atenia. Lamp não pode ser punido publicamente por ações que autoridades alemãs continuam a negar. Lamp só levou uma bronca privada de Dunitz e depois o caso inteiro foi mais ou menos esquecido. Com um alto comando alemão determinado a varrer o caso do Atenia para debaixo do tapete. Parte do acobertamento do incidente do Atenia era forjar o diário de bordo oficial do U-Bolt e isso é algo único. Na verdade, esse é o único caso na história da Kriegsmarine em que um documento como esse foi forjado. Ao longo do próximo ano, o U-30 afunda 17 navios e danifica um encoraçado britânico. Em agosto de 1940, Lamp recebe a prestigiosa Cruz de Cavaleiro. Então, após oito patrulhas de guerra, Dunitz o designa para uma nova classe de U-Boat tipo 9 ou U-110. Apesar de reveses recentes, Dunitz espera que o maior alcance, velocidade e poder de fogo do tipo 9 vai reacender os momentos felizes do início da campanha dos U-Boats. Em 9 de maio de 1941, o capitão Leutend Fritz Julius Lamp está à espreita, próximo a um comboio aliado de 38 navios, próximo à costa da Groenlândia. Tão longe ao oeste, Lamp espera que a escolta terá se dispersado e retornado para a Islândia, acreditando que o comboio está a salvo de U-Boats. Mas após um ataque prévio, o grupo da 3ª Escolta Britânica ainda cerca o comboio OB-318, que viaja de Liverpool de volta para a América do Norte. O comandante Edson Joe Baker Creswell comanda a defesa a bordo do contra-torpedeiro HMS Bulldog. Baker Creswell era um bom comandante de grupo de escolta. Ele era um pioneiro nas melhorias da organização e na liderança das escoltas, o que não existia no início das operações de comboio do ano anterior. Baker Creswell não espera mais problemas com o U-Boats. Mesmo assim, para garantir, ele divide as nove embarcações de escolta em sua formação preferida. Baker Creswell tem um grupo misto de contra-torpedeiros, corvetas e de arrastões armados e ele os dispõe com cinco de seus ativos na frente do comboio. Um de cada lado e dois atrás. para que ele possa lidar com os ataques de qualquer direção. A bordo do U-110, Lamp e seus oficiais discutem a escolta formidável. Alguns afirmam que eles deveriam seguir o comboio e esperar até a escolta dispersar. Mas Lamp se preocupa em ficar sem combustível e não quer ser levado mais ao oeste. Está confiante de que conseguem realizar um ataque bem sucedido. antes do meio-dia em nove de maio Lamp dispara três torpedos com trinta segundos entre eles. Duas embarcações são atingidas no lado direito do comboio. O comandante Baker Creswell assiste às explosões desolado e então parte para a ação. Ele direciona três escoltas para caçarem o U-110 enquanto o comboio faz uma curva de emergência para longe do ataque. Lamp observa a primeira explosão satisfeito. Mais um quarto torpedo permanece preso no tubo e desequilibra o U-110. Por um instante Lamp se distrai e acaba sendo custoso. Quando ele reassume seu lugar ao periscópio ele avista uma embarcação de escolta aliada se aproximando de sua localização. Ele mal tem tempo de reagir. cargas de profundidade chovem ao redor do U-110 enquanto Lamp afunda mais para escapar de seus perseguidores. Não foi a primeira vez que foi atacado por cargas de profundidade e até aquele momento ele sempre tinha conseguido escapar. Mas quando o ataque continua nem mesmo a disposição calma de Lamp consegue aliviar a severidade da situação. Relatórios de dano não param. Os motores elétricos e lemes estão descomissionados. Baterias foram danificadas e liberam gás cloro. O ar comprimido armazenado começa a vazar e uma única bolha que escapasse poderia revelar sua posição exata para os contra-torpedeiros acima. Mas pior de tudo se não conseguirem parar o vazamento sem ar comprimido o U-110 nunca mais voltará à superfície. Conforme Lamp recebe os relatórios ele perde uma função de seu submarino e tem menos opções de fuga. De repente o submarino se desequilibra novamente. Dessa vez ele começa a ser puxado fortemente pela popa. toda a tripulação não essencial corre para a proa para usar seu peso para reequilibrar o submarino e parar a queda livre. Mas eles continuam afundando. Finalmente com seu ar pressurizado escapando rápido demais Lamp não tem mais opções. Ele precisa explodir os tanques de lastro principais e emergir antes que ele acabe. Mas antes de conseguirem a tripulação sente um chacoalhar estranho. E então a sensação conhecida de estarem emergindo. A bordo do contra-torpedeiro HMS Bulldog Baker Creswell vê o U-Boat alemão emergir. Ele se prepara para atropelar e afundar o submarino. Lamp corre para a ponte e emerge sob uma rajada de fogo inimigo. Ele ordena que seus homens abandonem o navio. Conforme alemães começam a sair do submarino para o oceano Baker Creswell vê uma oportunidade. Em vez de afundar o U-110 talvez ele possa capturá-lo. 9 de maio de 1941 Após suas unidades forçarem o U-Boat alemão U-110 para a superfície com um ataque de cargas de profundidade o comandante britânico Edson Joe Baker Creswell se prepara para atropelar o submarino. Conforme assiste aos alemães abandonando o submarino ele vê uma oportunidade de captura em vez de afundar o U-Boat Baker Creswell decide que vale a tentativa e ordena que se revertam os motores. Ele mobiliza nove homens liderados pelo subtenente David Baum de 20 anos. Enquanto isso o capitão Leutend Fritz Julius Lamp continua evacuando a tripulação do U-110 e debaixo do convés sem tempo de armar as cargas de afundamento seu engenheiro abre os respiradores para permitir a entrada da água do mar para afundar o submarino. Quando o engenheiro emerge da escotilha confiante de que o U-110 afundará Lamp segue seus homens para dentro das águas geladas do Atlântico Norte. A equipe de David Baum chega pouco depois para embarcar. Eles se aproximam cautelosamente da torre de comando. Baum fica surpreso ao encontrar a escotilha para dentro do U-Boat fechada. Se espera que todas as escotilhas estejam abertas num submarino que a tripulação alemã tenta afundar e não estão. Talvez restem alemães a bordo. Baum se prepara e abre a escotilha. Ele considera lançar uma granada para eliminar quaisquer alemães restantes mas ele não quer danificar ainda mais o U-Boat quando se prepara para descer. Baum precisa das duas mãos para descer a escada. Ele deve ter pensado que se houvessem alemães ali essa seria a hora em que o surpreenderiam. quando ele chega ao fundo começa a analisar seu entorno. Baum se encontra em um ambiente pouco familiar afinal é um submarino alemão. Ele não sabe exatamente qual é o seu layout. Ele não sabe se o submarino está prestes a ser afundado ou não e se alguma coisa pode explodir. Baum e seus homens se espalham. Lá fora Lamp percebe alarmado que seu U-Boat continua à deriva na superfície. A tentativa de afundar o U-110 falhou. Foi a segunda patrulha em um submarino do tipo 9 e ele se comportou de maneira diferente do submarino do tipo 7. Ele era grande e demorava para afundar. Ele fala com seu vice-comandante para que voltem e garantam a destruição do U-Boat. Os comandantes dos submarinos deveriam ter o cuidado de destruir todo o material confidencial a bordo. Lamp simplesmente não fez isso. E esta foi uma falha que teve uma enorme importância estratégica. A bordo do U-110 os homens de Baum trabalham para localizar algo de interesse. Enquanto os homens coletam documentos o telegrafista do HMS Bulldog convoca Baum à sala de rádio. Ele encontrou algo incomodo. parece que não haviam sido informados da máquina Enigma. Então, eles simplesmente a pegam porque ela parece interessante. E é claro que se provou muito interessante. Baum pede para o telegrafista removê-la da mesa para ser transferida ao navio. Também pegam muitos outros materiais de sinalização. e isso se provou ainda mais interessante. Enquanto isso, Lamp luta para chegar ao U-110. Mas acaba falhando. Ele desaparece sob as ondas do Atlântico Norte. Baum e seus homens transportam com sucesso os documentos e equipamentos capturados para o HMS Bulldog. mas não conseguem estabilizar o U-Boat e ele afunda durante o reboque. Ainda assim, o ataque foi um enorme sucesso. A estranha caixa de madeira carrega o potencial de encurtar a guerra. Uma máquina enigma. Eles colocaram as mãos em uma máquina enigma operante. Com tudo ajustado, como na última vez em que foi usada e os livros de códigos, então graças a isso os britânicos ou os aliados foram capazes de decifrar muita informação alemã. A verdadeira chave estava nos códigos. O importante foram os livros de sinais. Os livros de sinais para sinais curtos os cortes signalem. Os livros de sinais para clima atualizados e para os oficiais signalem os códigos de oficiais. E isso aumentou consideravelmente a capacidade de Platley Park, de decodificar mensagens navais mais rápido. Lemp morre como um herói aos olhos do povo alemão. Mas como na vida, sua história e reputação se prova uma montanha russa de altos e baixos. Quando a verdade sobre a captura foi revelada décadas depois na Alemanha, veteranos ficaram indignados que seu descuido causou a morte de tantos submarinistas. Sua reputação, obviamente, sofreu por essa falha. Foi ainda mais do que um erro, simplesmente foi uma falha de fazer o que... ele falhou no seu dever. Ponto. Ponto final. A batalha pelo controle da Europa e dos oceanos ao seu redor continuaria. Mas os aliados conseguiram a vantagem e a Alemanha nazista não viu os sinais. Os alemães sempre relutaram em acreditar que seus códigos foram decifrados. Isso foi um importante ativo para os aliados ao longo da guerra. Se soubessem que uma máquina enigma, uma naval atualizada, com os códigos que ela usava, havia sido capturada, talvez eles tivessem pensado com muito mais cuidado de que suas comunicações haviam sido comprometidas. E ao longo do tempo, isso acabaria fazendo a diferença. E aí